Olá gente, tudo bem? Esse aqui é uns kits que eu montei hoje e alguns que já estavam montados. Me preparando aí para o Natal, né? Muita gente dá presente. Tem uns kits mais baratinhos e tem uns kits mais caros. Alguns kits que eu tirei de pronta entrega, né? Que foi do Celso Portioli, do Rodrigo Faro. Eu coloquei numa caixinha, bonitinho, com prástico, com lacinho e já foram vendidos, graças a Deus. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, eu montei hoje da linha Eu Desperto, da Jequiti. E o que vocês acharam? Que vocês acharam? Depois comenta aí qual kit ficou mais bonito, qual vocês mais gostaram. Esse aqui, ó, eu montei hoje. Eu peguei uma caixinha de balinha. Uma amiga minha me ajudou a encapar, né? Com papel de presente. Aí eu coloquei aqui um hidratante da Jequiti. Dois sabonetes sense. E atrás está um creme de mão. Esse kit aqui é da Avon. Que já está reservado. Uma cliente minha que ela vai dar para a mãe dela em Natal. Que é uma caixa de sabonete da Avon. Encanto, irresistível. Um hidratante. E eu coloquei ali uma buchinha de banho. Esse outro aqui é o hidratante. Tinha o hidratante azul. Só que uma cliente minha quis para montar kit com um perfume. Para combinar, aí eu tive que tirar. Eu fiz esse aqui. Aí a caixa de sabonete e a buchinha aqui atrás. Esse aqui eu montei hoje. Que é o hidratante da Avon. O creme de mão. E eu coloquei um sabonetinho. Nossa, ficou uma gracinha, né? Esse aqui, ó. Eu tive a ideia. Essa caixinha aqui era de bala. Aí eu encapei ela com papel de presente. Coloquei uma colônia. Da Ariel, da Avon. E coloquei uma toalhinha de boca ao redor. O que vocês acharam? Esse aqui é da Sheikiti. Tá até com preço. Eu saí hoje para vender, né? Para fazer compras, aliás. Mas eu sempre ando com revista ou produto. Na minha bolsa. Esse aqui foi o kit que eu peguei na promoção do Black Flag. Da Sheikiti. Que vem a colônia e o hidratante. Aí eu disse... Assim, tá bonito. Mas eu vou deixar ele mais bonito. Fiz uma caixinha. Encapei. O papel de presente. Coloquei... Falha, né? Tá vendo a capinha? Coloquei aqui dentro. E ficou lindo. Aí, como eu disse, eu tinha montado do Celso Portioli. E do Rodrigo Faro. Mas eu vendi tudo. Graças a Deus. Esse aqui é mais... Com preço mais em conta. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui também. O mais carinho daqui. É esse aqui. E eu vou montar mais. Kit. Para deixar pronto, né? Porque sempre é bom. Então, tá bom. Boa noite para os... Então, tá bom. Deixa o like. Se inscreve no canal. Esse dia vai chegar a minha caixa da Mais Amigas. Hiroshima. Quatro estações. Para você. Mira está. Muita caixa. Eu vou abrir. Vou gravar. Tá? Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. E não esquece de deixar o like, gente. Por favor.